Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, Marcos tá dando um talento aqui no Maverick. E aí, Marcos? E aí, Marcos? O que você tá aprontando aí? Limpando os feixes de mola. Tá limpando os feixes de mola. Pra tirar a terra, pra ficar mais leve, né? É, mostra lá como é que tá o outro lado lá. Pra se comparar. Pessoal, seguinte. Tirei o diferencial pra fazer uma revisão no diferencial. Pra trocar a relação do diferencial. Já aproveitei. Raspei. Tirei a terra. Tinha umas pontas de parafuso sobrando aqui. Já cortei uns. Tudo que não era necessário. Já deu um talento. Tamo pintando aqui, tá? Dessecando. Daqui a pouco, eu vou dar mais umas mãos de tinta. Pra ficar bonito. Porque não basta o carro ser bom. E tá bonito por fora. Tem que ser bom. E também tá bonito por baixo. Como é um carro que tá cada vez mais chamando atenção nas redes sociais. E sempre tem pessoas de olho no carro. De repente, até futuros clientes. Eu preciso mostrar que não faço só um carro rápido. E um carro com a mecânica boa. Mas que também tem um pouco de capricho aí envolvido. Tá bom? Então, eu vou iluminar aqui pra vocês verem por baixo. Como tá esse lado que é o sujo. Aqui, ó. Muita terra. O Marcos tá dando uma mão pra limpar. Esse aqui é o lado sujo, tá? E o feixe de mola, ó. Tem bastante terra. Tá bem sujo. A gente vai limpar. Tirar essa terra aqui, ó. Tá vendo essas crostas? Olha isso. Meu Deus. E depois que dá esse talento todo, a gente vai pintar essas peças. Olha só a marca do pneu pegar aqui, ó. Eu não tinha visto isso antes. Vamos fazer um conserto aqui. Marreta. Daqui a pouco eu vou dar um talento aí. Vou dar uma marretada pra ganhar um pouco de espaço. Porque o pneu que eu tava usando é muito grande. É muito alto. O pneu da AG Componentes é um pouco mais baixo. Não vai pegar. Mas de qualquer forma, vou dar um talento. Fazer a punilaria. Hoje é sábado. Hoje é dia de mexer no Opala do Marcos. Mas a gente tá acabando enrolando aqui um pouquinho. Mexendo numa verite. A gente já, já vai mexer no Opala do Marcos. Vai ter um episódio do dia de hoje. O Marcos trouxe. Vocês vão saber no vídeo do Marcos. Então, que é o vídeo do Opala V8. Estamos vendo um talento. Daqui a pouco vai chegar o Ricardo Grada, eletricista. Vai fazer uma revisão aqui na elétrica do Maverick. Deixar mais clean, funcional e confiável. Pra evitar de pegar fogo, tá bom? Já, já o Grada vem aí. O Grada já fez e faz alguns trabalhos de elétrica aqui na oficina. Instalação de injeção eletrônica programável. FuelTech, essas coisas. Ricardo Grada que faz e outras coisas também. Então, ele é o eletricista. Gravem esse nome. Ricardo Grada. Procurem ele no Instagram. O cara é fera, hein? Bom. Mostrar o lado aqui que o Marcos tá limpando. A primeira mão dá uma amolecida, né? E depois vem passando... Aí depois você vai passar a feira Grand Prix. Ah, obrigado, Marcos. Fazer o colimento. As marcas que pegou o pneu aqui também, ó. Dá uma olhada. Esse é o lado do parte suja, a parte mais limpa. E vai limpando. O carro com sujeira não é tão rápido quanto um carro limpo. E mesmo que não mude nada, ele pelo menos vai parecer mais rápido. Porque ele fica brilhando igual um raio. É isso aí, galera. Ainda não chegou as rodas traseiras. Falta uma semana. Hoje é sábado. No próximo sábado, dia 5 de agosto, vai ter corrida. Será que vai dar tempo de terminar esse carro pro próximo sábado? Será? Será? Cadê as garrafas de nitro? Garrafa de nitro tá aqui. Essas garrafas vazias pesam 6.6 quilos. Quando enche, vai pra 11. 11 e pouquinho. Essa tá com 10,5. Essa tá com 8,1. Então essa daqui tá bem vazia já. Essa semana eu já vou levar pra carregar as duas. Aqui vai entrar quase 1 quilo. E aqui já vai entrar uns 3 quilos. Vamos com tudo pra baixar o tempo. A gente tá em busca de entrar na casa dos 6 segundos. Eu não sei se a gente vai conseguir. Mas 7,2 já é meu tempo antigo. A gente vai atrás dos 6,9. Ou menos, será? Vamos que vamos. E mais pra frente, no final desse ano ainda. Na verdade, ó, é o seguinte. Depois que eu baixar meu tempo, fizer o melhor que eu tenho com o motor do jeito que tá, eu ainda pretendo esse ano montar a Tunel Ram. Que é esse coletor com dois quadrigetes. Olha que da hora, pessoal. Isso aí vai pro carro. É um outro capô. Vou cortar o capô. Vai ficar animal. Bom, galera. Um pouquinho de atualização pra vocês. Um vídeo curto, bem rapidinho. Depois a gente... Hoje, no final do dia, eu gravo mais um pouquinho. Mostrando o que a gente fez. E a gente encerra, tá bom? Espera daqui a pouco. Aí, galera. Como eu comentei, o Ricardo Grada já chegou aqui. Já. Eu já tinha começado um vídeo aqui antes de você chegar. Eu falei pra galera que você ia vir aqui. Vamos aí dar um talento na... É, o Grada tá mexendo aí nos fiozinhos. Fazendo funcionar as coisas que não faltavam. Que faltava funcionar. Aí vai trocar a chave, chave nova. E vai deixar o carro seguro pra não pegar fogo. E tem outro detalhe, né? A gente vai por o rádio pra funcionar. E... Apesar de eu ficar tirando, cortando ponta de parafuso pra tirar peso do carro, é pra compensar o alto-falante que eu vou pôr aqui no painel. Eu não. O Grada vai pôr, eu acho. E... Ah, mas porra, o carro não é de corrida? Não, não é, gente. É carro de rua. Eu esporadicamente vou na pista correr, né? No lugar certo. Mas é um carro de rua. E tem que ter um rádiozinho funcionando. Pelo menos o somzinho tem que ter, né? É. Esse rádio aqui é original do Mavecão. E não do meu carro, né? Mas é original de Maverick. É um rádio todo restauradinho. E eu comprei ele do Bill Old Parts. Faleci do Bill. E... Nunca pus pra funcionar. Então, tá na hora de pôr pra funcionar. O rádio é uma coisa que pesa bastante no carro. Tirar o rádio realmente ajudaria. Mas tem coisas assim que é legal ter no carro. E principalmente porque foi do Bill, né? E... É um buraco muito feio também. E o rádio, pô, dá uma característica... É melhor, né? É, pra ele. Recentemente um amigo me perguntou se eu tinha eu mesmo furado esses buracos aqui pra tirar peso do painel. Não, pessoal. Isso aqui é o original do carro. É que ele tá faltando a moldura. Se não me engano, chama a Dash Pad. É uma moldura que vai aqui. Ela tava muito feia, muito ruim. Eu tirei ela fora. Mais pra frente eu quero comprar uma americana e... Originalzinha nova e montar aí. Então, por enquanto, tá os buracos aí. E por isso o meu contagiro tá preso na coluna de direção. Que eu também gostei da posição. Antes ele era fixo aqui no Dash Pad antigo. Tirei o Dash Pad. Tive que passar o reloginho pra cá. Reloginho não, né? O contagiros. Mas ficou numa posição boa. E olhando assim, ó. Tá vendo que ele tá torto no sentido horário? É proposital. Pro ponteiro, é... Sempre tá mais ou menos pra cima na posição de troca de marcha, tá bom? Por esse motivo. Não adianta ele tá virado e... Bom, assim ficou mais fácil pra eu enxergar. Resumindo, é isso. Bom, eu preciso fazer um negócio no opal do Marcos. Daqui a pouco comer o negócio. Não vou atrapalhar o serviço do grado aqui. Vamos lá, a gente já começou já, já. Vamos ver se ronca o radinho aí. É da hora. Vai ser legal. É tipo uma puta de uma bobagem, mas é legal. E é isso aí. Não sei se você já tinha mostrado. O diferencial já tá pintado. Arranquei as terras dele. Acho que já mostrei, nem lembro. O Marcos já deu um belo de um talento aqui. Já tá. Olha só como tá limpo aqui. Tá bem legal. Limpou os feijos de mola também. E a gente vai saber mais pra frente como vai ficar a cor das pinças, né? O Marcos vai fazer um Photoshop na casa dele. E se vocês quiserem saber mais da adaptação do V8 no Opala, vocês vão seguir aí os próximos vídeos, dos próximos capítulos da adaptação do Opala V8, que hoje a gente tá dando uma boa atenção ali. Já mexi no Maverick, mais tarde vou mexer mais um pouquinho, mas agora é o Mavecão. Valeu. Fala aí. O que você tá fazendo aí? O que você quer? Vamos tirar o rádio agora, né? É. Ó, escuta. Já. Ah, o botãozinho do Line Lock, né? Já tá no esquema já. Eu vou pedir pra você apertar pro pessoal ouvir o barulho aqui do Line Lock. Pessoal, o Line Lock é um sistema pra travar as rodas, no caso aqui do meu carro, as da frente. E é esse solenóide aqui. Faz aí. É isso aí. Bom, pra que serve o Line Lock? É, deixa eu ver como é que tá a imagem, se tá limpa. Ah, até que tá limpa a câmera. Médio. Na hora que eu vou esquentar o pneu do carro, como que eu fazia antes? Punha a primeira, saía patinando, o carro ia começar a andar, eu pegava o meu pé esquerdo, que tinha acabado de sair da hebreagem, e com o pé esquerdo, eu punho o pé no freio, freando as quatro rodas, e com o direito, acelerando. O carro parava, e ia patinando o pneu. E as pinças traseiras, elas iam tentando frear a roda traseira. O motor é muito mais forte, então ele continuava fazendo os pneus patinarem, enquanto o freio traseiro, junto com o dianteiro, tentando parar o carro. As dianteiras das rodas já estavam paradas, as traseiras, o freio tentando parar o disco, tentando parar as rodas, mas o freio traseiro não tem tanta força, quanto a força do motor, mas às vezes acontecia, de eu não apertar com o pé esquerdo, tanto o freio, para não frear tanto a traseira, que ele acabava andando, ou às vezes ele arrastava a roda da frente, e eu não tinha tanto controle. E eu tinha que dar mais potência no motor, para fazer o aquecimento de pneu. Então, poxa, e se isolar o freio traseiro, para eu fazer o aquecimento de pneu? Beleza, eu vou lá e isolo o freio traseiro, aí eu dou uma puxada na pista, lá na frente, no final da pista, eu preciso das quatro rodas, freando. Eu não ia ter o freio de trás, só o da frente. Então, eu preciso das quatro rodas, freando no final da pista. Só uma coisa, Grada, você não precisa de mim aí não, né? Você ia falar alguma coisa comigo, eu acho? Não, só vou ter uma coisa agora. Ah, tá. Então, o Line Lock, no sistema da forma que está montado no meu carro, ele isola a roda da frente. E olha que legal, como ele faz isso? Aquele botão que o Grada apertou ali na alavanca do câmbio, é... Ah, deixa eu pensar. Teria que ter um quadro e uma lousa, mas eu vou tentar explicar. Imagina que eu estou parado com o carro, e eu piso no freio, e ele freia as quatro rodas, certo? Freou as quatro rodas. Quando eu aperto e seguro o botão do Line Lock apertado, e eu tiro o pé do freio, ele continua freado só a roda da frente, as de trás livra. Porque o Line Lock não tem ligação nenhuma com a roda de trás, só com as rodas da frente, no meu carro. Então, eu aperto o freio, freio as quatro rodas, certo? Aperto o botão do Line Lock, tiro o pé do freio, e continuo com o dedo no botão. As rodas da frente ficam travadas, freadas, mantendo a pressão hidráulica dentro dos caninhos, aquela mesma pressão que eu dei na hora que eu apertei o freio. Quando eu tirei o pé do freio, segurando o botão do Line Lock, as rodas da frente estão freadas, as rodas de trás não. Aí eu vou aquecer pneu, eu costumo aquecer pneu de segunda marcha, porque a relação é muito curta, e para a roda rodar bastante, bem rápido, eu ponho segunda, acelero, largo a embreagem, continuo com o dedo no botão, freando as rodas da frente, eu não tiro o dedo do botão. Então a roda da frente não roda, fica sempre parada. E acelero, sobe fumaça, esquentou o pneu traseiro, o que eu faço? Tiro o dedo do botão, o carro já anda para frente, porque libera as rodas da frente. Eu vou lá, posiciono o meu carro na linha de largada, entre o stage e pré-stage, aí eu estou posicionando o meu carro ali do jeito que eu vou largar, aperto o freio, aperto o Line Lock, tiro o pé do freio. O carro está mais ou menos ali na posição de largada, correto? Sempre tem uns detalhes a mais que vocês vão aprendendo, de sempre participar das pistas de corrida, vocês vão entender. Mas digamos que eu parei o carro já na posição de largada. Então como eu pisei no freio, apertei o Line Lock, tirei o pé do freio, o carro está freado a roda da frente, piso na embreagem, ponho primeira, dedo no Line Lock, subo o RPM do motor, venho devagarinho soltando a embreagem, subindo o pé da embreagem para calçar todos os dentes de câmbio, diferencial, para dar menos tranco na hora que eu largar. Aí eu solto um pouquinho a embreagem, o carro começa a dar aquela tripidada querendo andar, mas ele não anda, porque as rodas da frente estão travadas, porque eu estou com o dedo no Line Lock. Subo o RPM, a embreagem dando aquela patinadinha de leve, a hora que desce as luzes, dá o verde, eu tenho que ter o coordenação motora de ao mesmo tempo, soltar a embreagem com tudo, ou quase com tudo, mas soltar a embreagem com tudo e largar o dedo do botão para liberar as rodas. E aí o carro sai de uma vez e eu vou dirigindo. É um mó trabalheira andar na arrancada, gente. E estamos falando de um carro simples, tem os carros que tem que carregar turbina, não é? Tem que apertar CO2 para ajudar a encher turbina, tem um monte de coisa. Tem um negócio que o pessoal faz, vocês já devem ter visto os carros, na hora que eles vão alinhar o carro na largada, eles param um pouquinho antes da posição perfeita, que eles acham, para a largada. Eles já dão no Line Lock, carrega a turbina, ou carrega o motor, já começa, dá no corte. Aí pode ver que os caras dão uns trancos na embreagem, que o carro vai dando aquele soco. Na hora que ele dá o soquinho, ele posiciona o carro na posição. Na hora que posicionou, desce a luz. Então, cada um tem um jeitinho de largar, cada um aprendeu de um jeito, está desenvolvendo, está aprendendo, inclusive eu, e a gente vai tentando sempre melhorar o tempo de pista. Gente, uma corrida de carro, não é só a hora que dá o verde, e acaba a hora que dá o vermelho lá, quem chegou primeiro. A corrida de carro começa aqui, na oficina, não é? Como diria um colega meu, a corrida você ganha na oficina, não é na pista. É verdade. E outra, psicológico também, psicológico, é foda, não é mole não. Então, bom, a corrida começa aqui, carro desmontado, fazendo elétrica, eu revisando o diferencial, aproveitei para raspar, limpar, corrida já começou aqui. Aí, aí vamos ao grosso modo, a corrida começa, na hora que o cara está lá na pista, conferindo pressão de pneu, aquecimento de pneu, posicionamento do carro, tem um monte de detalhe. Fiquem ligados, sempre que eu puder, eu vou explicando esses detalhes para vocês, tá bom? Bom, esse vídeo pode ser que fique muito comprido. Eu vou encerrar ele aqui, depois a gente começa outro vídeo, e mostra mais coisas do carro. Bom, eu sou o Arthur Lima, ele é o Marcos Monteiro, Ricardo Grada, vocês estão na Watch Preparações, e a gente está aqui na luta, hoje é sábado, e daqui sete dias, no próximo sábado, será que a gente vai conseguir pôr esse carro na pista? Será que a gente vai conseguir bater o recorde, lá na pista da Arena Carnelosa, em Sorocaba? Bom, vamos lá acompanhar, dia 5, de, agosto, 5 de agosto, agora é julho, 5 de agosto, galera, espero vocês lá em Sorocaba, na Arena Carnelosa. Valeu, um abraço a todos.